Guia para o grande prêmio da Bélgica, estamos em Race Week, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estamos prestes a ir para a última prova antes das férias de agosto e é um traçado numa pista mundialmente famosa, muitos tem como a melhor pista do calendário, tem a famosa frase do Galvão que 9 em cada 10 pilotos gostam da pista da Bélgica e realmente é um clássico e existe até um risco de sair do calendário nos próximos anos, particularmente torço para que isso não aconteça. Vamos para o nosso guia do grande prêmio da Bélgica, prova lendária, prova mítica, que encerra essa primeira parte do campeonato mundial de Fórmula 1. Vamos começar com as informações da Pirelli, que você está vendo o gráfico na sua tela, em que no meio você confere informações sobre pista e pneu, como por exemplo, a tração no circuito de Spa-Francorchamps é considerada alta e o gripe do asfalto, a aderência do asfalto é mediana, já a abrasividade é alta e a evolução da pista mediana, o estresse do pneu é altíssimo e a frenagem é forte, a força lateral aplicada é muito forte e o downforce é baixo, já que é uma pista de alta velocidade. Os compostos escolhidos para essa prova são C2, C3 e C4, ou seja, a Pirelli não foi para um lado muito agressivo, colocando por exemplo o C5, justamente por ter muito estresse do pneu e você pode correr um risco de ter algum tipo de estouro como já aconteceu em anos passados. Embaixo temos informação de cambagem sugerida e também de pressão do pneu sugerida. No gráfico do carro por si só, temos aqui talvez a prova que mais estressa o pneu até o momento. Todos os quatro pneus sofrem bastante, seja com energia lateral, seja com energia longitudinal, e você vê que nos pneus traseiros a força aplicada na parte central é maior, então o gerenciamento desses pneus traseiros vai fazer uma grande diferença para o grande prêmio da Bélgica, lembrando que um carro mais equilibrado tende a gerar um melhor consumo, um melhor gerenciamento dos compostos. Ao todo foram disputados 67 grandes prêmios da Bélgica, sendo que 55 foram realizados em Spa-Francorchamps. O maior vencedor é Michael Schumacher e do grid atual é Lewis Hamilton, com quatro vitórias, enquanto Schumacher tem seis. Ainda falando sobre o grid atual, Max Verstappen tem duas vitórias, enquanto Daniel Ricciardo e Charles Leclerc têm um triunfo cada. Falando de equipes, a Ferrari é a mais bem-sucedida no circuito belga, com 18 triunfos, e a McLaren tem 14. Das equipes atuais, Mercedes tem 5, Red Bull 5, Williams 4, Alfa Romeo 2, isso no período da Fórmula 1 bem mais antiga, e se você quiser contar a Alpine como Renault, tem uma. A previsão do tempo para o grande prêmio é de sexta e sábado termos chuva, e bastante chuva. Já no domingo, a chance cai bastante para uma chuva bem, bem fraquinha, inclusive. Claro que essa previsão pode mudar bastante até o domingo, nós estamos gravando isso aqui na terça-feira, muita coisa pode mudar até lá. Na sua tela está passando o horário, ou os horários, para o grande prêmio da Bélgica. Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, teremos o treino livre, enquanto o qualifying acontece ao meio-dia, sim, é final de semana de sprint. No sábado, tem o qualifying para sprint, às 7h da manhã, e a sprint por si só, às 11h30 da manhã. Lembrando, são os horários oficiais tirados do site da Fórmula 1. No domingo, temos a corrida principal, às 10h da manhã. Spa-Francorchamps é uma pista fenomenal de alta velocidade, com curvas de alta, tem também algumas curvinhas de baixa, muitas possibilidades de ultrapassagem, é um traçado longo, com os seus 7.004 metros, já passou por várias mudanças de layout ao longo dos anos, é palco de grandes momentos do automobilismo, tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo, já tivemos acidentes fatais, já tivemos acidentes feios que não foram fatais, já tivemos grandes ultrapassagens, muita coisa já aconteceu nessa pista de Spa-Francorchamps. Com um total de 19 curvas, é um traçado que ao mesmo tempo exige um acerto muito equilibrado para você definir se quer ou velocidade máxima ou velocidade de curva, e também exige técnica do piloto para fazer tudo de forma bem apurada. Existem alguns pontos que nós devemos ficar de olho, como por exemplo, a famosa Rouge, que é seguida da Radion, em que os pilotos fazem de pé embaixo quando a pista está seca, muitas vezes passando até acima dos 300 km por hora. É uma curva de ponto cego, em que um erro pode inclusive ocasionar acidentes feios, mas que os pilotos falam de uma extrema satisfação em passar por lá. E além de ser seguida de um trecho de reta longa da Camel, também gera muita possibilidade de ultrapassagem. Então quem sai da La Source, que é a primeira curva, passa pela Rouge em aceleração máxima e continua para a Camel, tem a possibilidade de, com o DRS, fazer a ultrapassagem num longo trecho de aceleração máxima, em que os pilotos literalmente não tiram o pé durante a pista seca. A saída da curva 15 também pode gerar algumas boas oportunidades de ultrapassagem, já que quem acerta essa curva pode sair colado para ultrapassar na 16 e 17, que são trechos também de velocidade máxima sem tirar o pé. Não tem DRS nesse ponto em específico, porém é interessante ver que quem pegar um vácuo e sair colado tem sim essa possibilidade, e mesmo que às vezes não faça ultrapassagem, lá na frente pode ter essa vantagem com as duas zonas de DRS entre a última e a primeira curva e também depois da Rouge. Por falar em última curva, nós temos, inclusive na última chicane, 18 e 19, onde antigamente se falava muito da buzz stop, uma boa oportunidade de ultrapassagem nessa frenagem. Inclusive é uma curva que permite linhas diferentes, pode fazer tanto aberto, sacrificando a entrada, mas tendo uma boa saída na segunda perna, quanto também fazendo o contrário. É interessante ver a abordagem dos pilotos nesse trecho em específico. Considerando a circunstância atual do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen chega como o grande favorito para vencer a prova e a Red Bull tem cada vez mais nadado de braçadas rumo ao título. Mas é claro que a Fórmula 1 não é feita somente da primeira posição, por mais que seja a mais importante. O grid está bem embolado na briga pelo segundo lugar de construtores e está ficando cada vez mais compacto no meio de pelotão. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, nesse bolo todo, e algumas equipes devem sim ter atualizações importantes para a prova. Obviamente gostaria de saber a sua opinião, o que você espera do grande prêmio da Bélgica, que será realizado neste próximo final de semana, e te convido para você estar adquirindo o seu F1 Manager, que lança agora, essa semana, inclusive com a versão Deluxe, saindo mais barato na Instant Game, no link que você entra aí na descrição, do que, por exemplo, a versão básica em outras lojas. O pessoal também tem comprado bastante The Sims, FIFA, GTA e vários outros jogos, além do F1 23, e quando você efetua a compra pelo link aqui embaixo, você ajuda o canal e ainda economiza uma grana. Então eu te convido a estar entrando na Instant Game para estar economizando. De resto, coloque aí nos comentários a sua opinião sobre o grande prêmio e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri